Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E restaram dois de cada lado! Leila, conseguiu levar pra lá, o Nix foi pra cima do Libra Fala no zone pra que o Ovelha continue limpando os minions Mas o As tá na backline, vai trocando o Hylos contra Bruno Quem leva a melhor é a DC contra a Tanque Mas o Ovelha tá sofrendo, mesmo assim ele pode pegar a kill ainda O As tenta bater em retirada, gastou sua ultimate Ovelha foi atrás dele, focando o Tanque Gasta muitas skills por ali, mas consegue a eliminação Temos a chegar na hora do jogo, passa ali uma eliminação O Libra pega mais uma kill Pega um double kill, olha como ele vem O Libra vai atacando Ares O Ovelha, conseguiu pegar o Mário, tá bem posicionado demais Fazem a troca no 2x2, mas isso vai mais a eliminação O Ares recuperou muito o HP, mas no modo ordem Causa, o Lunoz pega o Abate Restou apenas o Ovelha sozinho E ele vai ter que recuar É, essa briga foi acirrada, mas quem leva é a Geo E conheça essa torre da Torre Campeão Mundial, solid campeão mundial No Brasil representando Isso é possível, e é possível, mas em site Tidamos o lane, Mike tomou muito dano ali Utilizou o Inquebrável, tenta segurar Mas acabou se estendendo E o Jun pega uma eliminação O Mix foi atacando E agora vai espirando a luz da Team Solid Com Ares pegando uma kill Porém o Rumble está batendo livremente Pegou outra kill também E double kill pro Jun Restou apenas do Cedri e o Ovelha E eles tem que recuar E agora a gente disse que não sentiam objetivos Mas essa Tanto vai ter que ficar na Geo Essa Tanto aí não tem o que fazer O Team Solid sabe disso e está tentando bloquear E a Selva Pegaram agora o Ares Ele foi dar um face check por ali Tomou muito dano Mas conseguiu ainda sair E o Bariu agora chega Pessoal aqui no campo O Rumble segue dar o controle de Blue O Jun já vai somando o City por ali Entra o Rumble também Mas olha, belo o tweet do Mike Ele sabia que ia cair Mas com isso ele evita que chegassem no Mix no 7 É, ele acabou tendo que ir se matar E com isso a Torre da Mint pode cair Enquanto ele soube ele vai chegando perto E o Blue pode ser roubado Tapa da Liga O Blue garantido pelo time da Geo Não tem como contestar O Nix vai tentar se posicionar no mid lane Mas quem chega antes é o Liga Que garante uma eliminação Lendário de um Outro abate garantido pelo time da Geo O Lopes pega mais uma kill Não tem como parar esse time da Geo Mas está crescendo, está ficando forte O jogo estava equilibrado Mas após... Bate na mente Temos agora o time da Geo Já fazendo o zone em volta aí da Tapa Lane O tempo segue por lá Ainda eles querem seguir o Nix Mike na Frontline Nix também Vário foi focado por ali Conseguiu o reposicionamento Nesse momento Fecha o Crystal Magic por ali Já protegeu uma margem da Liga Porém o time da Geo Tá vencendo o objetivo Eu não sei que a Geo Chega pra concentração Fix Vendo Frontline Vai clicando Porém agora somou ali Meia barra Olha o Mike Sai pra cima O Romes consegue uma eliminação Bom abaixo garantido Tem um gol pra ele Deletaram os tanques Enquanto o Ovelha conseguiu pegar o show Continua uma luta Mesmo na desvantagem Chegaram no Ovelha Chegaram no Ovelha De um explodiu Tion Tá incrível O Nox Tá imparável O time da Geo Ganha a Team Fight E pode ganhar o Lord com isso É a Geo Tá desirmando os tanques da Team Solid Que não tem tempo de tankar Os danos não estão conseguindo bater mais rápido do que a Geo E com isso O Lock Mas o Lock está chegando E aí? Vamos cortar ou não? Vai dar live Vai dar live Tomou um jogo por ali Deu aquela gingada Agora sim Foi pra cima Tentam garantir a certeza Olha o dano em cima do Nick Tentam escapar Entra o Gatoche Então o Bite por ali O Aris tenta virar a Team Fight Mas a Team Fight é da Geo Pega mais uma que o ar São três eliminações já Duas pra um lado Uma pro outro Tentam devirar o Ovelha Suprimido por ali o Jun Tentam escaparam e reposiciona bem Double kill do Ovelha Ele bem posicionado Garantiu um triple kill E saco Essa ali é uma jogada interessante Que ele pulou de uma Bush pra outra Pra pegar a informação Mas eu estou muito acolhando Tem que tomar cuidado Eles estão tentando dominar pelo menos uma Bush por dentro A gente vê aí Claramente um trabalho inteligente A Team Solid Avançando o Bush a Bush Mas a vantagem é da Geo no Covil Agora avança um pouquinho mais por ali Acaba cancelando a luta Cancelando o Lord E indo pra luta o time da Geo Mas olha o controle do grupo Ele está muito bem por ali O Mike Fezmo Mas cadê o dano? O dano está na mão do Hylos Mas não está na mão do time da Team Solid O Livro pega uma ótima Que o final é isso O Mike vai caindo também O 7 vai sendo deletado Temos um AC para o time da Geo O time da Geo pode estar decrescendo A vitória deles agora É agora o momento É agora o momento A Geo vem pra ganhar a primeira partida da SMD5 da final O que que está acontecendo? Eles estão acabando com a Team Fight da equipe da Team Solid Eles acabaram com o jogo Eles aproveitaram a vantagem E eles garantiram o GG Tem dancinha do Recal Tem a Yako Foi uma jogada dos dois lados Foi espelhado Mas agora quem vai jogando muito bem É o time da Geo que faz o cerco O Mike tenta fazer o zone Mas quem pega aqui O John é fogo contra fogo Última inicialidade do Mike Não consegue encaixar por ali O As vai pegando fogo Mas consegue o reposicionamento Enquanto o Bário pega uma ótima kill em cima da cadeira Que estava sem proteção Vindo pra cima do Mike agora Outro abate garantido Temos assim então Deskills e sequência pro Geo É, e a diferença de Farms Tá entre 1.900 de ouro 1.800 mais ou menos Um acento que vai ficando grande já Temos aí um 3.3 A bot lane vai rolando com o troto Já chega até o que voar na ultimate Foi pra simular Consegue o Link E dá um kill Foi pra cima do Sadd Ele quer um segundo abate Mas acaba se estendendo Link fica protegido Mas o Bário vai atrás do Mago Estunado Pesificado Jogado na parede E eliminado o Sadd Temos outra kill nas mãos Do time da Geo Que agora tem a liberdade Pra fazer a turtle Agora sim Agora a Geo vai fazer essa tartaruga Vai puxar também a mid lane E provavelmente levar mais uma torre A equipe da Jogging se separou muito E a Geo aproveitou E juntou todo mundo Pegou um por um E tá com a vontade Já tá empurrando a mid lane Já levou a torre pra ali Mas olha que lindo Ope! O Nick's God Mostrou porque tem Deus no nome Fez um combo perfeito Mas acabou eliminado Tá faltando dano A T.S. sofreu muito Early Game E mesmo com a bela jogada do seu tanque Não conseguiu virar Team Fight Mas olha que lindo Um Ngo E vai chegar no Lorde Aí devagarzinho Senta Tenta derreter o ovelha Bem posicionado pelo Lamp Escapa no death Mas olha o ar Belo combo dele por ali Então o Batar guarda do Jogging Muito dano Explosão Fizando mais da cima dele O Varian tenta chegar Mas acaba sendo batido também Temos a perca do Imortal Ele vai botar por ali O Lorde continua vivo Vai cair no Libra também Não vem Fazer o D1 Consegue um ótimo embate O Romans ainda tá full HP Foi pra cima do Nick's O ovelha vai tocando O Gostou D1 eliminado E assim resiste provavelmente Mas acaba sendo abatido pelo Romes Ótima kill do Bruno O Libra faz para o Zony Ele tem de escapar Não tem como fugir não Não corre não queridinho Eliminado o Romes está chutando Está dando picuda em todo mundo Triple kill para ele Ele que é o Manic Ele está querendo ganhar por kill Vão pagar ele por eliminação E o Menino vai ficar milionário Ele está matando Está pegando kills Está crescendo Sede de base de um lado Ele vai para o outro dentro de Braudinho Olha lá bela jogada E Young Young funcionando muito bem por ali Tenta segurar como pode Mas o Romes pega mais uma kill Está lá Eliminação garantida da double kill O Nexus está em força O Nexus está focado Será que eles terão forças? Por enquanto tem força O time da Gel Que tenta fazer a Tantle Temos o ultimate da Alunox Também já vai atacando o mesmo ali Goggle tentou ainda a função Não conseguiu nada Temos o Tantle garantido da Alunox A luta continua Romes vai para cima Jun pegou uma eliminação Mike God faz a front line Sede de ainda pega uma eliminação Para tentar devolver alguma coisa para ali Mas o Ovelha fora de posição Nossa sumiu É eliminado Pelo Romes A mid lane está exposta Não tem ninguém para defender O Romes tentou ainda E olha lá Conseguiu com três tiros Limpar o Wave E botar todo mundo Vai correr Mike vai se desprezindo pelo Bayern Um gatão flash Pelo de eliminação Um abate para o time da Gel Outra kill para eles Eles estão conseguindo Abate O Tantle abate O Cosmo tentou escape Pelo dash Vai tentando fugir O Libra vai atrás dele Galopeira Galopeira Conseguiu com o sexo Dois E mais uma lenda O Tantle está jogando recuada Tem que tomar cuidado Tem que jogar Opa Já pega Olha lá O Libra Sozinho contra três jogadores Não tem muito o que fazer Eliminado Na sequência Ele consegue uma kill ainda Mas assim Temos que em fight Não toca nenhum também O Romes pegando eliminações Vai garantir o T2 Vai abrindo a rota superior O time da Gel Vai Leva a T2 E depois foca a T3 Com isso Domina a jungle E engage na mid lane O Cufra já se prepara Vai para cima Do Doenja Não consegue Abateram o ovelha Teremos churrasco esta noite E vai ser a Jocô Comemorando O ovelha caiu por ali Está difícil a vida da EPS O rinoceronte está entrando Em extinção esta noite Vai para cima o time da Gel É dois contra um O Póplo corre para um lado Corre para o outro Vai brincando De pega pega Opa Stock me foi Tem dois tapar Mas jogado com esta parede Tomou o combo completo Ainda tentou a função Mas 19 21 mil A 20 28 29 Nem que consigo ver daqui É tão grande A diferença está gigante Temos agora a Team Solid Tentando aí contestar no norte Eles vão para o win Eles vão para o tudo ou nada Vão tentar aí contestar Um objetivo importante Mas é difícil Porque não tem dano Não tem muita proteção também Não tem defesa É muito complicado Para o time da Team Solid Vai para cima o time da Gel O Barion pega uma kill Double Que usa ele O show vai dando uma aula De artes marciais Garante uma kill Libra Mas o Lorde é roubado Pelo Cedred Mas o Adão Moon É lá Deu Que tarde Isso foi evitar aí o GG É Tá muito complicado Mas a Team Solid Ainda tem chance Tem chance Enquanto isso Vão tentando fugir Vai sendo focado com as gols Olha O time Tiro o Barion por ali Acertou o caminho Do Dragon 1 A play por cima Passa de eliminação Vão atras O Knicks Ele recua Ele recebe de fim Então segurar o top lane Vai para a base O brilho nesse momento Ele tá rifando um pouco de mana Porque sabe que tem luta na mid lane Chegou o velho por ali Foi pra cima o Mike Ele faz a pressão justamente com o Knicks O Ced vai girando Tentando fazer uma limpeza dos minions Recua Bela ultimate do Mike por ali Consegue o abate o Ced Mas o Holmes deu a vir eliminações também Bum Consagração desse jogador Ele vem fazendo uma campanha linda Pelo time a gel A gel como um todo Tá demais E é ultimate do ar Pode ser o final do jogo Ele usou por ali Mas não teve acompanhamento Knicks gasta o seu flash Gasta o saúde Pra cima do Holmes Conseguindo tem cross Mike pega a kill Mas não sei se vai ter dentro Vai virar na sequência Totalmente em aberto Com quase 18 minutos de partida Knicks cross Vai pra cima Bela no topo Tem ultimate do ar Ele tenta virar na backline Divide muito bem a team fight Mas não tem falo O Holmes Precisa dar um pouco pra ali Ovelha recua Consegue escapar E todo mundo Tá fechando o mortal Consciente não vai buscar a eliminação Vai buscar o Lorde Tem tudo pra fazer A não ser Se o Gov ou o Knicks me tem Eles vão tentando alguma coisa A função por ali Embaram faz o isolamento Knicks tenta virar ainda Ele vai isolando Como pode também O Lorde é desistindo Praticamente apenas Quem tá batendo é o as Chega por ali o Ced Mas dessa vez não tem roubo não Hoje não tem roubo não A gel garante O Lorde viram pra cima do Knicks Eliminação garantida Pelo Ced Ele em cima do Knicks E ele acabou caindo na sequência O Maquil pra cada lado Vai mantendo a pressão Pressão em cima do Ovelha Garantida também a Tartaruga O Lorde E agora Agora tem T3 E o Lorde está bravíssimo Com força Com garra Derruba a torre Vai pressionando o time da Gel E Tornado e puxado por ali O Libra Pode ser a eliminação garantida Por um tiro no T-Solid Ele ele escapa Montado no seu coração Fantasma Fugiu por ali O time da Gel vem pra vitória Vem pra se classificar talvez Mas o Ovelha tá vivo E ele disse ainda não Eu estou vivo Eu vou continuar jogando Uma kill Muito equilibrado 3x3 O farm bem parecido E a Tartaruga já vai Sendo focada pela Gel Não pensaram duas vezes Tiveram um tempo Com o título desse balde Pra tentar uma ideia E aí a calça do Ara Fazeram tanto Olha o time da Tartaruga ali Bela o time da Lunita Só que não foi ofensiva Porque teve ali um ótimo kill A campos por parte da T-S Tendo um balde estourando Gil vai pra cima Consegue a eliminação T-Solid Continua pressionando o time da Gel Eles querem o T-Solid agora Mike recua Não tem mais como tancar O Ovelha vai fazendo a proteção Para o T-Solid Mas não tem nem como se salvar Eu não note se assim Temos um double kill pro Libra É a T-Solid Saudade Olha o Mike Olha o Mike Ele vai pra cima Errou o liquidificador Tenta agora a dança do furacão Pra cima do Holmes Silenciado por ali Corta a parede Mas o Barion acerta a sua ultimate Gil pega a eliminação Bum abate garantido em cima do Kufra Double kill pra ele Gil jogando fino e fino O Harry vai cantando O menino raposa Que é um triple kill O Aston compensificou E aí o Barion vai tancando a torre Enquanto ela vai sendo derrubada Deu um da bot lane Caiu Gil continua lutando É ele contra o 7 No duelo dos magos Consegui garantir a kill Tem talvez agora Uma quarta abate Pegou a transformação E agora o Super Price Olha quem aparece É o Asma Front Ele acabou sendo entrolado Tenta recorrer Para o Limbario Muito bem na ultimate Explosão de Neon Estudado por essa parede Jun Tentou reposicionamento O Kufra focando muito O Harry Mas ele conseguiu Se desviar E aí vira pra cima Do 7 De eliminação garantida Mais uma vez Harry focando muito bem Alonox E a Tanton Vai para o Rayabusa É o Libra Tá com a taça A Tataruga Pode eliminar Vai levar pra casa O Kufra Ali Eliminação garantida O Mike não tem muito Que fazia Ele não consegue chegar Na ovelha Ovelha contra a Vario Volta pelo Damis Por ali Consegue ainda O Abate Segura muito bem Mas o Libra pegou Na backline Uma ótima eliminação Vario contra a Rames Vario e Rames contra a Ovelha É 2 contra 1 Na mid lane O Lorde tá chegando Essa vez eles querem a vitória Essa vez eles querem o GG Será que o time da Geo Vai para o Mundial Pressionam já Torre da mid lane Defesa derrubada Rames garante Marquinha por ali Tem um torre caindo Double kill O Rames quer o Savage De novo Double kill Ele faz o Bane Que vem para o Savage Vem o Velha Vem o Velha Vem o Velha Vem para o Savage Não adianta A última insanidade Você vai conhecer É a última kill Não Não tem Savage Mas tem GG O time da Geo vence O time da Geo É O time da Geo E aí O time da Geo E aí O time da Geo